Sem risadona, 84, hein? Simbora. Sem risadona... Sem risadona começando aqui, então, de bobeira, hein? Bonitinho o cachorrinho, velho. Que bonitinho, mania. Ah, vou te falar. Pode fazer uma pergunta boba? Pô, o cachorro nessa porra, você não fica com a perninha cansada, não? A patinha cansada, a que tá apoiada no chão? Porque querendo ou não, pô, mais que tenha esse apoio aqui na frente, ele tá com o peso projetado na perninha de trás também, né? O Tote, por exemplo, fica com dor na perna. Se ele ficar muito tempo com duas perninhas pra baixo só, se eu segurar a perninha dele e botar a perninha em mim, fica com dor na perna. Pô, se pá, dói a perninha dele também, hein? Às vezes não. Não entendi isso. Tá vendo? Valeu, Alessandro. Sai daí, rapaz. Sai daí. Sai daí, rapaz. Sai daí, rapaz. Sai, rapaz. Sai daí, rapaz. Sai daí. Eu não posso falar com você. Caralho. Você não me atrapalhou, eu andava, não me atrapalhou. E a senhora faz isso com alguém? Eu não faço, você não acha, não tem? Ninguém quer, mas não... Quer sim, a senhora que não quer. Quem é que quer? Fala que eu vou atrás. Tem um monte de gente aqui. Posso marcar a sala em casa? Pra jantar com a senhora? Pra jantar comigo? É. Não, eu quero um pra deitar comigo. Que isso? Mamar comigo. Que isso, senhora? Ah, era só um iPhone que eu queria agora, amiga. Se eu soubesse que era fácil assim, então vou querer um carro. Meu Deus. Porra. Você não amassa de concreto. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Que bobeira. Ele tá todo sujo, cara. Tá com fome. Parou. Ué, não. Calma aí. Uma risadola. Me fudeu. Tá com fome, mas me fudeu. Eu vou correr atrás de vocês. Ah, eu vou te morder, teu pacorrinho. Inclusive, esse lixo, quando chove, ele desce todinha pra cá, ó. E entope os bueiros, tudo. Mesmo reclamando do lixo no canteiro, ela acabou fazendo a mesma coisa. Inclusive, esse lixo, quando chove, ele desce todinha pra cá, ó. Tá com fome. Tá com fome. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Caralho, o maluco ficou péssimo. Caralho, o maluco ficou péssimo. Caralho, pelo amor de Deus. Caralho, o maluco ficou péssimo. Caralho, o maluco ficou péssimo. Caralho, o maluco ficou péssimo. Perfeito, porra, fiel Perfeito Entendi, não Ah, peraí, cara Duas risadolas Morra, pica Pô, até agora tá complicado dar risadola, né? Essa bobeira Cara, é o bluizão dando beijo na boca do elefante mesmo? Caralho Tem coisa melhor, papai Maczinho Maiorazezinha verde Uma coquinha The boys Esse negócio aqui que eu não sei o nome Fica em volta da buceta Por que que um carro... Porque eu vou falar O que é o que é O que tem bola É um cavalo de corrida Porra, o confuso sobrinho me arrebenta, cara Eu não consigo Porra, desde os tempos de pânico na band, na TV Eu não consigo Eu não consigo Confuso me... Não dá Caralho 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 GAMBETA! GAMBETA! Caralho, meu! GAMBETA! Caralho, meu irmão! Caralho! GAMBETA! GAMBETA! É gambeta rolando! GAMBETA! Puta! Que pariu! É gambeta, vai acender gambeta! Acabou! Acende gambeta!